Estou à beira da loucura, ninguém mais me segura Tô fora da sua vida, eu já fui Quero a minha liberdade, posso até sentir saudade Sei que custa dominar um coração Mas meu amor não dá mais pra você, tanto faz não estar aí Eu quero a felicidade, saber de verdade quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver, eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Estou aqui tão perto, me aguento pra você Quero a minha liberdade, posso até sentir saudade Sei que custa dominar um coração Mas meu amor não dá mais pra você, tanto faz não estar aí Eu quero a felicidade, saber de verdade quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver, eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão, ainda mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver, eu prefiro que seja você